Senhoras e senhores, eu sou o Damiano e sejam bem-vindos ao Passa o Controle, aqui onde a gente para, passa o controle, discute assuntos que são bem relevantes para a atualidade do mundo dos jogos. Olha que bumbum. O assunto hoje é complexo, complicado. Nós vamos falar aqui sobre a diminuição dos impostos que incidem sobre os games. E, gente, esse é um assunto que envolve política. Vamos falar de tributação, tributação é imposto, imposto é roubo, na opinião de alguns. Maravilhoso, na opinião de outros. E, né, a gente está num momento muito polarizado, viemos aí de uma eleição difícil. Então, o nosso objetivo aqui não é de nenhuma forma comentar o cenário político, porque aqui não é o espaço. Eu lembro que desde que criamos blogs na internet para falar de videogame, tinha esse papo, vou resgatar aqui o negócio, jogo justo, lembra disso? Sim, nossa. Jogo justo, Moacir, empresário, dono de 70 estacionamentos, falou que ia ajudar os gamers, ganhou um cargo político muito grande, muito dinheiro, sumiu, desapareceu, nunca mais falou disso. A gente teve um caso que eu quero relembrar aqui para começar esse nosso assunto, do PlayStation 4 que custava, se eu não me engano, 499 dólares no lançamento dele e chegou aqui por 4 mil reais. Desses 4 mil reais, 3 mil e tantos reais, mais de 2 mil reais eram imposto. Então era uma coisa, era um cenário absurdo. Antes da gente falar o que querem mudar, é legal falar o que já mudou, porque essas empresas vieram fazer a fabricação dos videogames aqui dentro do Brasil. O valor do videogame caiu drasticamente, porque aí ele não paga imposto de importação, que são os principais impostos que é a proteção, né? Então tudo que vem de fora paga muito imposto. Então a gente já está num momento onde você consegue comprar um PlayStation 4, um Xbox por mil e tantos reais, parceladão lá em 12 vezes, aquela coisa boa. Antes da gente começar para valer, só, eu queria só lembrar todo mundo que a gente vai colocar o tema aqui, a gente vai discutir sobre o tema, não necessariamente um de nós está certo ou não necessariamente está um errado. A gente só está discutindo um tema que a gente acha que tem muito a ver com a gente. Vocês cobraram muita gente de falar sobre isso. E é isso aí, espero que vocês curtam. Tentem sempre manter aquela sobriedade bacana nos comentários que acho que é legal, porque a gente está aqui para tentar só melhorar. A questão é discutir para conseguir encontrar o melhor, e não para todo mundo ficar brigando no fim. Existem dois assuntos distintos. O que está mais avançado é essa questão da diminuição dos impostos, em produtos de videogame que são fabricados aqui no Brasil. O segundo negócio é um incentivo, um fomento à produção de jogos nacionais. Para os produtores daqui. Isso, então assim, está em discussão um projeto para diminuir o imposto para que essas pessoas operem empresas que fabricam jogos, e aí você ia ter uma isenção de imposto para competir com o mercado que já está todo estabelecido lá fora. Então tem essas duas coisas. E tem uma área meio cinza no meio, que é, e os jogos em si, quando você compra um jogo? A gente já sabe que mídias digitais ficariam de fora disso, porque não está incentivando ninguém a fabricar nada aqui, teoricamente. Mas a mídia digital que é prensada no Brasil, ou seja, o DVD que é criado aqui, não se sabe direito se ele ia ter uma isenção de imposto ou não. Teoricamente, ele teria. Mas como a propriedade intelectual, ou seja, o produto que está dentro do DVD, do DVD não, do Blu-ray, é de fora? Do CDR. Do CDR é de fora? Então isso ainda é um ponto que tem que ser discutido com mais detalhe. E aí eu quero saber, Gable. Menos imposto? Então, eu acho que a gente podia começar falando dos desenvolvedores brasileiros, de como isso reflete para eles. E eu acho que é ótimo, porque quando você quer começar a fomentar uma indústria, você quer que o negócio cresça, você precisa de incentivo, você precisa que as pessoas não paguem tanto imposto, que elas consigam tirar do papel a arte delas e a ideia delas, sem ter um grande gasto de coisas que às vezes... Isso, né? É, e não necessariamente são coisas que elas vão precisar. Você não ter que pagar algumas coisas, eu acho que ajuda os produtores a se juntarem e terem mais vontade de tirar as coisas do papel. Eu acho que isso vai acabar ajudando muito os brasileiros. Como pode não mudar nada também? Como assim, antes com imposto a galera já fazia, sem imposto a galera já vai continuar fazendo e meio que sim. Mas eu acho que sim, pode acabar ajudando. Aí agora já vai de vocês, o que vocês acham? Nós sabemos que tem grandes mentes do mercado de jogos hoje em dia que vem do Brasil, né? Nós temos o designer do God of War, que é brasileiro. Beijo, Rafa. É a empresa Matt Makes Games, que é uma empresa de jogos indie. Se não conhece, acho que deveria conhecer. Celeste, jogo indie do ano de 2018. É um time onde tem um DNA canadense e brasileiro. Assim como eles fizeram um dos meus jogos favoritos de todos os tempos para jogar com amigos, que é Towerfall, que eu apresentei para o Rolandinho também. É um jogo que tem... É o melhor jogo de todos os tempos. Não sei se é o melhor jogo de todos os tempos, mas, cara, para jogar com amigos, em seis pessoas, é absurdo. Então, assim, nós temos pessoas altamente qualificadas no Brasil. Nós temos muitos jogadores incríveis. Nós temos muitos fãs enfervecidos pelo mercado de jogos. E isso traz também grandes profissionais, né? Eu fiz faculdade de desenvolvimento de jogos digitais. Eu fiz dois períodos só e eu saí por quê? Eu fui conversar com os veterinários e falei E aí, galera, já está produzindo algum jogo? Se não fizer alguma coisa, sei o que lá. E o pessoal estava meio que coçando o saco e fazendo uns jogos indie, mas, tipo, não tem incentivo, não tem mercado, não existia cenário na época. Então, eu acabei meio que desistindo da faculdade de desenvolvimento de jogos e segui com produção de audiovisual. Imagina, hoje em dia eu podia estar trabalhando no mercado de desenvolvimento de jogos, tá ligado? Então, assim, a partir do momento que existe um incentivo maior para esse mercado se desenvolver, é ótimo. Eu estava vendo um bundle do Xbox One X. Ele sai por 4,99 dólares na Best Buy, um bundle com games, né? Então, assim, é o console mais game, mais controle, várias vantagens, assim, né? Eu vi um Xbox One X numa loja oficial, né? Numa dessas redes grandes aqui no Brasil, por 2.300 reais. Que você parcela, que é muito, super facilitado, recebe na sua casa, aquela coisa toda. E se você fizer a conversão... Não está valendo a pena. Não vale a pena você ir. Sim. Velho, se zerar o imposto, a diferença de valor não vai ser uma coisa muito brutal ainda. Não. É, tá ligado? Porque a nossa economia em si está quebrada. Eu vejo o pessoal comemorando no Twitter e falando... Ah, baixaram os impostos, fala disso, galera, no Pipocando Games, não sei o que lá. Mas é tão cansativo esse assunto, porque, tipo, o nosso país está tão quebrado economicamente falando que, tipo, o que... Acaba sendo... Até onde vai fazer realmente alguma diferença? Ó, é... Quero até separar, porque são dois assuntos bem complexos e tem muita coisa pra falar. Essa coisa de incentivar os jogos indie... A produção de videogame no Brasil. Eu sou muito a favor de se incentivar a essa indústria. Lógico. Então, assim, os talentos dessa indústria normalmente são exportados, né? Então, assim como na indústria da medicina, da científica... Tecnologia. Os nossos maiores talentos sempre vão pra fora, porque não tem indústria aqui. Então, as pessoas vão trabalhar em outros lugares. Audiovisual. Audiovisual, tudo. Então, assim, aqui no Brasil tem alguns problemas. Primeiro, o imposto, pra um cara que quer começar alguma coisa. Esse assunto polêmico, né? Político. Como as empresas interagem com o Estado. Quanto que o Estado tem que ser receptivo pras empresas. Quanto de imposto tem que ser dado. Essa é uma discussão que tá numa outra esfera. Eu tô falando de uma pessoa que começou agora. Eu, o Damiano e o Gable. A gente fala, vamos criar um canal no YouTube. A gente tá aqui. A gente fala, pô, a gente precisa de dois editores? Vamos chamar dois amigos nossos? Se a gente quiser contratar essas pessoas na carteira, incide uma quantidade de burocracia, de imposto, que às vezes as pessoas não estão preparadas pra lidar no momento do início da empresa. Exatamente. Eu falo assim, Gable, eu tenho um dinheiro aqui guardado, que eu vendi o meu carrinho, vendiam as coisas minhas, e eu vou te pagar por seis meses e, cara, você vai ser um funcionário super importante da minha empresa. Gable aceita. No terceiro mês, o Gable fica bravo comigo por algum problema que a gente teve. Aí ele vai na Justiça do Trabalho e me processa porque a minha mesa não tinha altura suficiente e ele pegou o tendinite. E eu levo um processo e já faliu minha empresa ali agora. Nem seis meses. Então o que eu digo é o seguinte, direito trabalhista, imposto, pra grandes corporações, eu sou totalmente a favor, eu acho que tem que ter. O trabalhador tem que ser protegido, principalmente de empresas que trabalham em larga escala. Na minha opinião, tá? Sem politizar e colocar um partido. O direito trabalhista tinha que incidir diferente nas classes, no tipo de trabalho que tá sendo feito. Eu, pelo menos, entendo que numa empresa de cinco, seis pessoas, o Gable pode ser responsável por não deixar o braço dele com o tendinite. Ele pode ir lá e ir trabalhar em um lugar melhor, ou trocar uma ideia. Eu acho que você responsabilizar um cara que tá querendo começar uma empresa, uma startup, com a mesma carga que uma empresa que tem seis mil funcionários, que tem um setor só pra cuidar disso. Não, mano, é você dar pro microempresário a mesma responsabilidade de uma multinacional, que não faz sentido. Isso pra mim é insano. Então, o que eu digo, é muito importante incentivar. Mas tem que ser uma coisa conjunta. Tem que diminuir, talvez, o imposto, pra compra dos equipamentos que essas empresas precisam, que são caríssimos. Precisa ter algum auxílio pro cara que vai comprar um computador, que vai comprar uma máquina de impressão 3D pra fazer os modelos dos personagens. Só pra vocês terem uma ideia, você aí quer montar o seu PC gamer, você sabe quanto um PC foda pra você rodar os seus jogos é caro. Imagina pra criar. Agora imagina pra você criar os jogos. Fica rodado daquilo. Caramba, uma máquina dessa. É, exatamente. Mas óbvio, eu tô sendo crítico aqui, mas não vi o projeto completo, e pode ser que esse projeto saia, cara, chuchu, beleza. E eu apoio. É a mesma coisa da Ancine, é a mesma coisa... O setor audiovisual, ele era fortemente estimulado. Sim. Com uma intenção pesada de imposto. E eu era a favor. Porque a indústria brasileira tem que competir com Hollywood. Sim, lógico. Tem que ir pra sala de cinema, competir com Toy Story, os filmes daqui. Você viu, a Mônica saiu na mesma época do Toy Story. Então, me dá orgulho ver que muita gente foi assistir uma produção nacional que tem tanta qualidade quanto a gringa. Pra que isso aconteça, tem que ter incentivo. Então, tem que ter exenção de imposto mesmo. Então, pra fechar esse primeiro assunto da indústria indie, eu torço muito pelos talentos brasileiros e por esse ímpeto. É uma das coisas que me deixa emocionado. O que a gente faz aqui é meio isso. Sim. É ter uma ideia e contra todas as possibilidades, porque é muito difícil aqui no Brasil, juntar 5, 6 pessoas, 10, 20, 50 e realizar um sonho aqui de fazer uma coisa que ainda é independente. O YouTube é um pouco disso. Então, por isso, como o YouTube já tá mais consolidado, eu torço pelos meus amigos que querem produzir jogos. Então, a gente tá no Brasil, aí você tem o cara, agora eu sou um desenvolvedor de jogos, vou ter uma isenção de imposto. Legal. Eu vou poder abaixar o preço do meu jogo. A pergunta que vem agora é assim, as empresas estão dispostas, então, a baixar o preço também dos jogos? Por exemplo, a Microsoft vai ter essa redução de imposto pra ela poder produzir o jogo consolidado no Brasil. Isso altera o preço, então, do produto final? É isso que eu quero saber. Porque a empresa, aí, ela pode tomar a decisão de, por mais que ela tenha reduzido o imposto, ela pode daí simplesmente falar assim, quero lucrar mais, não vou reduzir o preço. Pelo meu entendimento, a fabricante não pode fazer isso. Quem pode fazer isso é quem vende. Saquei. Então, a fabricante vai vender por um preço pra varejista. O varejista poderia pegar essa pequena... Porque a diminuição do imposto não vai ser super significativa. É, não, não. Tem vários impostos, no Brasil tem umas leis que certas categorias de imposto você não consegue tirar. Por que que na gringa, por exemplo, o preço é tabelado? Se eu for no Best Buy ou se eu for numa... Sei lá, em qualquer outra loja de eletrônico ou se eu comprar na Amazon. E pelo que a gente vê, por exemplo, na E3, quando eles anunciam um console novo, eles já falam qual o valor que vai estar em todas as lojas. Então, é a empresa que decide esse valor? Como é que isso funciona? Então, na verdade, é assim, já existe um preço tabelado, né? Tipo assim, eles já combinam... O mínimo é esse? Eles já combinam qual é o valor que vai ser passado pras varejistas e as varejistas vão vender o console por um preço de tabela. Mas, por exemplo, eu tava lá nos Estados Unidos agora, fui comprar um processador pro meu computador. Pelo fato de, na Amazon, o processador estaria indisponível, na Best Buy o preço aumentou 50 dólares. Instantâneo. Porque é um mercado que já tá tão consolidado e tão integrado... Na hora que acaba em 11... Que se você tem uma falta, o preço já aumenta e a partir do momento que o estoque volta, o preço já volta pareado, entendeu? Pior que ele falou isso, e eu lembrei que eu fui comprar... Eu comprei a câmera Sony e eu precisava de um adaptador de lente Canon pra Sony. E aí, na hora que a moça bateu o adaptador, ela falou assim, ó, a gente tem uma vantagem aqui, vai sair 100 dólares mais barato porque a Best Buy tá vendendo por esse preço de 100 dólares mais barato. A questão de diminuir imposto que incide sobre os produtos de videogame, eu que gosto de videogame, fico muito feliz, porque eu quero pagar menos nas coisas e isso é muito legal. Mas, de novo, acho que essa iniciativa isolada não vai fazer tanta diferença, porque, na verdade, o fato consumado mesmo é que o maior problema do Brasil é o que o Dami já tinha comentado brevemente, que é a setor do câmbio. Temos um aspiracional tecnológico, então todo mundo quer um smartphone, todo mundo quer ter tecnologia em casa, então a gente vende produto que não foi ainda enriquecido, que a gente vende matéria-prima, a gente vende soja, a gente vende ferro, a gente vende coisas do setor agrícola e troca isso com outros países, por iPhones, por coisas de tecnologia, videogames. Então, o que acontece? Isso cria uma disparidade no nosso câmbio, a nossa moeda vale menos, acaba criando essa diferença, que é impossível a gente romper isso se a gente não criar uma indústria que supra um pouco do nosso consumo. Então, o que eu esperava, o que eu espero de qualquer governo que entra é ter um planejamento para criar um setor industrial e um setor de produção aqui no Brasil que seja forte, que a gente consiga ou comprar... Para de exportar. Ou comprar coisas que são produzidas, fabricadas aqui, então ter lá o setor de Manaus funcionando, muitas fábricas, a gente tem coisa assim, remédio que já não tem mais patente e não é produzido aqui no Brasil e a gente importa com um imposto exorbitante. Então, por que não produzir aqui? Tem que... Essas iniciativas têm que começar. Cara, e é justamente o básico, né? Tipo assim, por que as indústrias operam lá? Por que elas fabricam lá? Por isenção fiscal, né? Por isenção fiscal. Mano, o nosso país já está tão quebrado, eu não sou nenhum experto em economia, nem nada do gênero, mas eu sei que, tipo, para eu comprar um dólar, eu preciso de quatro reais. Entendeu? Então, assim, o nosso país já está tão quebrado economicamente, por que não aumenta essa área de isenção fiscal? Entende? Por que não dá uma... Por que não dá uma vantagem para essas empresas grandes que fabricam... Essas empresas gringas que fabricam produtos que a gente consome muito a fabricar esses produtos aqui, assim, aumentando o consumo deles, aumentando a acessibilidade e fazendo com que a gente possa ter um mercado mais rico? Então, eu vou fazer a pergunta aqui que acho que todo mundo que está assistindo quer saber no fim das contas. E se não for, cara, que eles querem saber? Vamos perguntar para o Rolandinho que é mais inteligente. Mentira. Vamos perguntar para todo mundo. Vocês, vamos supor que foi aprovado agora pelo Senado. Passou para a última etapa, vão reduzir os impostos dos games. Como isso vai afetar diretamente os gamers brasileiros ou não? E como? Eu acho que as empresas vão focar em ganhar o dinheiro delas, o varejista, ele vai estar cagando por tanto de imposto que ele vai, ele só vai pegar e falar assim, agora eu pago menos imposto e lucro mais. Vou continuar com o mesmo preço que a galera já está pagando esse mesmo preço há 10 anos mesmo, vou manter esse preço aqui. Isso é o que eu acho, tá? Eu já acho que não. Eu tenho sentimentos mistos. Acho que vai diminuir o valor. E aí o que acontece? Quando o varejista, quando as pessoas estão competindo e tem uma margem maior, começa a ser usado isso como uma competição. Então, por exemplo, eu tenho uma margem, certo? 500 reais, por exemplo, do videogame. Então, isso que você está falando não vai acontecer desse jeito porque basta que uma loja fale assim, quer saber? Vou dar um desconto. Não é 500, é 400. Então, o que eu vou ganhar? E eu vou dar 100 reais de desconto. Então, a minha loja está mais barata essa semana. Super saudão, 20% de desconto no Playstation 4, tal, 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 tal. Pô, aí a outra loja vai falar assim, que nada, eu vou dar 25. Então, assim, essa regulação, ela acaba acontecendo automaticamente. Eu acho que as... Elas devem bater um papo, né? As varejistas vão ficar com uma certa margem, sim. Tipo, acho que talvez aumente um pouquinho o lucro. Mas acho que vai influenciar, sim, no consumidor. E acho que, sim, acho que vai ter mais consumo. As pessoas vão consumir mais. Esses produtos são fabricados no Brasil, então talvez tenha um impacto positivo. Eu gosto muito do Rolandinho. Muito obrigado. Ele é muito sóbrio. Não, é porque o Rolandinho, ele dá uma posição sóbria e positiva, e eu acho que a gente precisa disso. Eu sou um cara que prega ser positivo sempre. Mas quando se trata de burocracias e processos políticos, eu sou mega negativo. Eu já acho que nada vai funcionar. A expectativa é zero. Não alimenta esperança. Eu vejo as pessoas no Twitter fritando de alegria. Eu fico, gente, não vai mudar nada. Mas eu queria dar um exemplo interessante que eu pensei nisso agora, tá? Essa semana agora, comprei uma TV nova pra mim. E aí, nesse processo de comprar televisão, eu instalei o aplicativo da loja. Eu tava lá viajando nessa tecnologia e aí eu vi uma TV que não é a que eu comprei antes que alguém fale alguma coisa, mas é uma TV que custa 25 mil reais. Aí ontem de madrugada eu recebi uma notificação no meu celular desse aplicativo e eu abri e a TV de 25 mil reais tava custando 13. Nossa! Então assim, eles não vão vender pra ter prejuízo. Eu acho que eles venderiam pra ficar no zero a zero. Sim. Ou às vezes um pouco de prejuízo. O mínimo prejuízo. Teve muito lucro com outras coisas, às vezes tem um pouco de prejuízo com o que você não sabe. Foi pra 13K, né? Mas digamos que ela custa 15. Beleza, a loja ela paga um valor alto nesse produto, né? É um produto grande, tem valor de estoque, e tudo mais. Mas a margem de lucro é muito alta também. E você sabe por quê, né? No final das contas é porque brasileiro compra. É muito bom porque esse vídeo todo é a minha cara de incrédulo, né? É. Vocês tão falando... Eu tô o vídeo todo assim, tipo... Porque, gente, é uma merda. A gente mora num país com uma desigualdade econômica gigantesca e que mais paga imposto e independente da desigualdade econômica o brasileiro paga caro. É isso. Gamers brasileiros, vocês que ouviram a gente, saiba primeiro que o Pipocando Games não é um canal sobre política. Nós somos pessoas amadoras nesse assunto que eu gosto, né? Tento me interar, nós tentamos me interar, mas não leva a nossa palavra como uma coisa final. Não adianta falar vocês falaram groselha, é uma discussão... Vocês têm que entender qual é a proposta desse quadro. A proposta desse quadro não é assim, eu fiz um roteiro de um vídeo e vim aqui apresentar pra vocês. Não, três amigos conversam abertamente sobre um assunto. Então é normal que um número saia errado, porque a gente não tá consultando fontes aqui e nem lendo um TP. A gente tá conversando, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, Damiane, valeu, Gable. E a gente se vê no próximo Passo Controle. Live do Jim Damianizano, live todo dia em Pocando.live. Eu tô ao vivo, vivendo a minha vida de maneira incrível, mas eu quero fazer umas lives. É, então eu e o Roland estamos combinando aqui já dele voltar pra ver. Nossa! Vaxixão de esquerdista de merda.